Benfiquistas, preparem-se para o turbilhão de emoções que esta segunda-feira nos trouxe. As notícias sobre o nosso amado Benfica estão a fervilhar e é crucial que estejam sempre ligados ao pulsar do nosso clube. Se ainda não o fizeram, subscrevam este canal agora mesmo e ativem o sininho das notificações para serem os primeiros a saber das novidades. Hoje, as palavras são carregadas de desafio, pois a notícia que nos chega é como um vendaval de sentimentos contraditórios. Parece que Lucas Beltran, o ponta-de-lança argentino de 22 anos do River Plate, está a escapar-se das nossas mãos e a voar em direção à Viola, a Fiorentina. O jornalista italiano, que é como uma fonte inesgotável de revelações, pinta um quadro de incertezas para os nossos corações encarnados. As palavras fazem-nos estremecer, pois indicam que a Fiorentina está a ocupar uma posição mais favorável na corrida pela contratação do jovem talento. Um acordo verbal até 2028 já terá sido alcançado entre Lucas Beltran e a Fiorentina, regado com um salário anual de 1,8 milhões de euros. Enquanto isso, aqui, no nosso Benfica, as negociações parecem mais hesitantes. O jogador que nos encantou na última época, com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros e sete taxas a compor um investimento total de 32 milhões de euros, parece escorregar por entre os nossos dedos com uma areia fina. Neste turbilhão de sentimentos, deixo-vos um apelo. Partilhem as vossas opiniões connosco nos comentários abaixo. As vozes dos verdadeiros adeptos são o coração do nosso clube. E, claro, não esqueçam de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para estarem sempre um passo à frente nas notícias do nosso glorioso Benfica. Fiquem bem e até breve, Benfiquistas! Juntos, enfrentamos todas as tempestades.